Conta scalp nos dois Conta scalp nos dois Comprado um dólar, vim descendo Vim vendido no dólar Vim vendido no dólar Vendi no dólar, ó, vendi no índice, comprei no índice E vendi no índice, ó, terceira operação gain Terceira operação gain Ó, vendi, comprei e vendi E no dólar a mesma coisa, lógico que o dólar é pra baixo O índice é pra cima, os dois só estão buscando liquidez Os dois só estão buscando liquidez Meta batida, meta batida já, vou botar no 0x0 Meta batida já, que bênção Que lindo, Deus é fiel, glória a Deus Vem pro operacional, vem aprender Vem aprender a operar assim Tudo isso é passado nas mentorias, nada diferente Do que é ensinado nas mentorias, juros pra baixo Dólar pra baixo, índice pra cima Estrangeiros comprados no índice, vendido no dólar Estamos aí com meta batida já, batida já Amigo fazendo 5 mil reais Hoje conosco na sala Tá o vídeo aí, mandou o vídeo do relatório Amigo fazendo 5 mil reais hoje na sala Amigo começou a operar comigo dia 30 Hoje é 20, já fez mais de 20 mil reais E bora pra cima Vendido no índice, comprado no dólar